Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xbet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom está aqui, promocional, Godoy1x, para te dar bônus em dobro. Faça o seu depósito aplicando o nosso cupom para você resgatar bônus em dobro. Botou 50, retorna 100, botou 150, retorna 300, até 1.500 reais. Link está na descrição do vídeo, também no nosso comentário fixado. Baixem o xbet e façam o seu palpite vencedor em Estudiantes e Grêmio, Atlético Mineiro e Penharol. Também pode ser pela Copa Sul-Americana, com Argentinos, Júnior e Corinthians. Aproveita tudo esses jogos de terça-feira, fechado? Galera, vamos falar aqui. Achei clara, bem clara, a coletiva, a fala do Tite, do Fábio, do Serra Sampaio, da comissão ali do Flamengo. Eu achei que, pô, o jornalista, né, que acompanhou a coletiva e aí na primeira oportunidade que ele tiver, ele continuar fomentando a ignorância, ele está de brincadeira. É cara de pau, né? Então, enfim, foi bem claro. Vamos passar para alguns trechos aqui que é muito importante. Falando em muito importante, cara, deixa aí a notificação ativada no nosso canal, porque a gente vai falar sobre Bolívar. Próximo adversário é do Flamengo, a gente está trazendo essa série aí sobre os adversários na Libertadores. Vamos falar sobre a equipe boliviana, então, para você ficar por dentro. Claro, você já é inscrito aqui no nosso canal, ainda não é? Se inscreva e ativa aí as notificações para logo que subiu o vídeo, você já receber e ficar por dentro aí dessa equipe boliviana. Então, chega junto aí, já fica de olho, hein, nesse vídeo de amanhã. Vamos falar aqui sobre algumas das respostas, que eu acho muito importante a gente entrar nesse tema. O César Sampaio falou, o Fábio falou, o Tite também acabou passando ali um pouquinho. Passa por poupar, preservar, que é um assunto um pouco distante para o torcedor. É distante por quê? Primeiro, é distante porque não tem interesse, né? Não há interesse de querer saber sobre. E o segundo, porque grande parte da imprensa não tem o interesse de informar. Por quê? Não vai ter clique. Não vai ter clique. Faça uma experiência. Três temas. Projeto do estádio, projeto do Neymar no Flamengo e projeto da fisiologia do Flamengo. Qual que vai ganhar mais clique e qual que vai ganhar menos? Então, né? Tá provado, então é por isso. Vamos lá. Abre aspas. Nós temos a avaliação fisiológica, acúmulo de minutos. Então, seguindo essas recomendações do Departamento de Saúde e esse calendário árduo, também iniciamos com outros atletas. Foi o Departamento de Saúde que deu esse direcionamento. Foi perguntado, essa é a resposta do César Sampaio, por que o Flamengo escolheu colocar o De La Cruz e o Pedro ali no banco de reservas. Certamente, o Flamengo com o Pedro e com o De La Cruz estariam muito mais fortes. Porém, houve, então, um direcionamento do Departamento de Saúde para que esses atletas poderiam ter ali, só poderiam jogar tantos minutos. E aí você pode escolher, cara. Bota no início, bota no final. Normalmente se usa no final para aproveitar até que o adversário já vai ter baixo um pouquinho, né? Você utiliza ele ali. Então, né? Todos esses temas aqui é o seguinte. Fica... Acabam se alimentando muito uma polêmica sobre poupar atleta. Principalmente do Flamengo. A gente não vê as outras mídias falarem tanto disso. O Flamengo é um tema muito falado. Passa pelo Jorge Jesus. 2019, que a mídia também levou para um viés que é muito interessante a ela. Tá aqui o link, tá? Porque você pensou assim, Jorge Jesus não poupa. Tu não pensou isso? Em algum momento desse vídeo você vai pensar isso. Você vai clicar então aqui, tá? Sobre o Jorge Jesus não poupar. Você clica aqui. Então, né? Fala muito. O cara que leu... Vamos lá. O jornalista que reportou essa mensagem, que compartilhou, que viu a coletiva, que perguntou, foi respondido. E ele continua, ele tem demência. Só demência. Ou é malandragem, né? Eu imagino que ninguém ali, todo mundo ali tem uma sanidade mental. Então é malandragem para ficar alimentando ignorância. Né? Alimenta ignorância. Você vai retroalimentando a ignorância do torcedor. Você vai ganhando uma audiência, né? Inclinada para esse tipo. E você vai ali. Não é possível, porra. Tem que ter... Não tem como. Fico... Cara, sério. Vambora. Abre aspas. Não é da vontade do técnico. A vontade é botar. Competir todos os atletas e botar. Complementou ali. O técnico Tite. Abre aspas. A exigência articular e muscular no sintético é muito maior. Ela é muito maior. O gramado sintético, ele é um tema extremamente estudado mundialmente. Na Inglaterra, foi, né? Já tiraram algumas... Vamos proibir. Alguns lugares da Europa proibiram algumas ligas. É algo que, assim, é muito polêmico. E vai... Ainda no futebol brasileiro, a gente tá muito ainda no início. De qualquer forma, tá se estudando sobre o gramado sintético. Ainda não há nada a se confirmar. Mas, de qualquer forma, a fisiologia diz, né? Essa exigência muscular e tal. Então, tem que tentar prevenir ali qualquer coisa. O jogo considerado nas altas atitudes, essa foi a fala do Fábio. Fica aleatório. Nós vamos sentir. O que é importante saber é que a nossa estratégia é chegar perto da hora do jogo. Isso não vai afetar a performance da equipe. A performance já estará afetada. Uma vez que você joga na altitude, né? Já tem ali uma influência na sua performance. Ele cabe a saber quanto você vai estar preparado e condicionado pra aquele jogo. Pra mesmo que haverá, né? Essa influência, você consiga ser competitivo. Você consiga, dentro da estratégia do jogo, você consiga, né? Cumprir com seus objetivos. Abre parênteses. Certamente o cara tá pensando aqui. Já preparou a desculpa esfarrapada. Sim, cara. A gente nega ciência, cara. Tá na moda negar ciência. Tá na moda ser ignorante. Então, assim, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema externar essa ignorância porque tá na moda. É cafona hoje. Cafona hoje é você levar ciência a sério, é você estudar. Isso é cafona. A moda é essa mesmo. Então, não tem problema nenhum pensar isso. E pra fechar, e até agrupa isso, o próprio Fábio, não vou nem me estender muito aqui, mas ele trouxe o seguinte. A gente precisa entender que o futebol está mais intenso. Tem um artigo publicado em 2015, que acompanhou sete temporadas na Premier League. Resultado final, distância percorrida, não alterou, número de pique de velocidade, 85% a mais. E aí, não vou nem trazer aqui. Mas, enfim, tem muita coisa porque o cara vai botar mimimi. Então, sério, não vou nem botar. Cara, é extremamente desgastante. Mas, quem quiser procurar sobre esse artigo, realmente é de 2015, o campeonato inglês, tem lá as mudanças, né? As influências de como a fisiologia trabalha pra isso. É de se abismar, e não é, que a gente precisa entrar nesse tema em 2024 e há uma certa surpresa e resistência. Existe uma surpresa, né? Por isso. E também não há por quê. Não é interessante ninguém comentar sobre. Tanto que vocês estão vendo um canal, uns outros canais, canal de TV fechado. Raro você consegue selecionar quem trata o assunto, quem fala. Então, assim, né? Por que aquilo? Vamos alimentar e vamos cultivar a ignorância em vocês. Aí vocês têm o livre-arbítrio de se manter ignorante, como muitos querem, e outros que não têm nenhum acesso, porque ninguém fala. Então, infelizmente, a gente tratando dessa questão fisiológica, é o grande desafio do Flamengo no calendário desse mês de abril. O sintético do Palmeiras passou. Agora é a herança dele. A altitude vai passar, e aí depois o jogo do Botafogo às 11 da manhã. Essa sequência já vindo de muitos minutos. Muitos minutos que o Fabrício Bruno, e eu fiz um vídeo exclusivo lá na nossa rede vizinha. Quem não nos segue, ó, siga aqui, lá na nossa rede. O Fabrício Bruno é o terceiro zagueiro do mundo. É do mundo. Contando todos os zagueiros. Todos, 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 todos. Zagueiros com o maior número de minutos jogados no intervalo de 365 dias. O Fabrício Bruno tem 5.622 minutos, segundo o estudo do CIES. A gente já fez esse levantamento. Tem três zagueiros que atuam no futebol brasileiro, né? O Gil, o Fabrício Bruno, o Gustavo Gomes e o Fabrício Bruno é o terceiro. Gente, contando todo mundo, tá? Van Dijk, Stones, AQ, todos, mundialmente. Beleza? Deixa o seu like. Fica de olho que a gente vai soltar o vídeo sobre o Bolívar. Ative as notificações. Você que ainda não tá inscrito aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Fechado? Um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau, tchau.